Os moradores da rua Hélio Leitão, no bairro Junco, entraram em contato com a nossa equipe de reportagem para reclamarem de um esgoto a céu aberto, que tem causado inúmeros transtornos na comunidade. Vamos acompanhar. Imagine conviver diariamente com esgoto e mau cheiro na porta de casa. Pois é, tem sido essa a realidade dos moradores da rua Hélio Leitão, no bairro Junco. Já são quase 30 anos vivendo na esperança de dias melhores. Elielton é pai de dois filhos, mas evita deixar as crianças brincarem na rua devido à situação. A gente está sofrendo muito com esse esgoto aqui, já vem sofrendo desde 92, devido ao crescimento do bairro e da população aqui também. Os filhos não brincam aqui nessa rua não, brincam lá dentro de casa e não saem não. A doença aqui é certeza, complicado demais. Quando chove o que já era ruim, fica ainda pior. Através de vídeos feitos pelos moradores, é possível ver a rua totalmente ilhada. Não só da água das chuvas, mas de esgoto também. Dona Socorro relata que quando está no inverno, fica inviável até de levar a neta para a escola. Não tem condições, de jeito nenhum, nem de moto, nem de nada, nada. Porque não tem como passar, primeiro por causa do esgoto aí, e aqui nós fica tudo ilhado, ó. Fica num rio, né. E aí ela quando vai é farda, né, tênis, calça, não tem nem condições. Perde aula. Perde aula e se tiver mais alguma coisa para a gente fazer do lado de lá, não vai. De acordo com os moradores, pelo menos cinco secretários municipais de obras já estiveram aqui no local. Mas o problema nunca foi resolvido. Enquanto isso, os moradores seguem fazendo reparos, como pequenas valas para o escoamento do esgoto e fazendo passarelas e assim poderem conseguir transitar pela rua Hélio Leitão. As pessoas até tentam recuperar o local de uma forma ou de outra, mas o fluxo de caminhões na rua acaba prejudicando ainda mais. Se sabe que tem que ser feito um grande projeto, um projeto grande. Só que no momento a gente sabe que não tem como eles fazerem agora. Quando eu digo não tem como é porque a gente quer uma coisa de imediato. Então a gente quer pelo menos que eles tomem providência desse buraco, porque o esgoto fede, porque as pessoas não querem vir nas nossas casas. A jovem Jamila mora há 10 anos na rua Hélio Leitão. A engenheira civil explica como seria o projeto ideal para solucionar o problema. A princípio um projeto de drenagem, que é o que favorecia a nossa rua agora, fazer o, colocar o bueiro, passar todas as águas e aí fazer um asfalto de verdade por cima desse bueiro. A princípio que seria de imediato isso daí. Em relação ao saneamento e as águas que vem da chuva, que é no inverno que vem, aí seria um projeto de verdade que pegaria do junco até aqui. Porque essa água que passa por aqui, vem te vir, exposição federal e deságua toda aqui e fica parada. Aí a gente tem que saber lidar com o mau cheiro depois que passa, que seca. Além de todos os transtornos, os moradores ainda enfrentam dificuldades na hora de fazer compras através do delivery. Sem contar que quando é no inverno, o carro não passa, o delivery não quer entregar comida nem nada. E a gente tem que se virar, deixando o carro afastado e passando de pé, sujando os pés nessa água que você deve imaginar que é bem suja, né? Os moradores já procuraram a prefeitura inúmeras vezes, mas até o momento, só promessas. Eu já fui várias vezes mesmo, atrás do secretário de obras. Falei com ele pessoalmente, ele disse que viria vir aqui e dar uma olhada, mas não apareceu ninguém até agora. Aí quando eu não vejo ele, aí eu falo com os fiscais, o fiscal disse que vem e não apareceu ninguém, na verdade. A gente queria a solução para esse buraco aqui, porque ver o que eles têm pelo menos para dizer para a gente, né? Até agora, nada. A nossa equipe de produção, inclusive, também entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Obras e eles ficaram de dar alguma resposta a respeito dessa situação da rua Hélio Leitão, lá no bairro Junco, ainda hoje. Amanhã, se a gente receber essa resposta, a gente divulga aqui no Notícias de Picos. Então, vamos lá.